Música Alguns itens da ceia de Natal estão mais caros neste fim de ano. A alta de preços é consequência dos efeitos climáticos que afetaram a produção de alimentos no Brasil e no exterior. Os corredores dos supermercados estão cheios e há tendência a aumentar o movimento ainda mais. Para evitar longas filas, muita gente já está adiantando as compras para a ceia de Natal. Senão depois fica muito em cima, muito mais caro. Eu gosto já de comprar as coisas antes para prevenir, para não faltar. E é bom o consumidor preparar o bolso. 18 itens que compõem a ceia ficaram em média 18,6% mais caros entre dezembro de 2011 e novembro deste ano. O motivo? A seca nos Estados Unidos, o maior produtor de grãos. Como os Estados Unidos são os grandes ofertantes mundiais e esses produtos são commodities, isso influenciou muito forte na oferta de grãos no mundo. Então é uma cadeia, você mexeu com toda a estrutura de oferta da economia. Isso impacta em toda a cadeia produtiva, no Brasil inclusive. O produto que sofreu o maior aumento foi a batata inglesa, que teve um crescimento de 51,82% no preço. Seguida da cebola, com reajuste de 48,37%. Do arroz, em 33,49%. Da azeitona em conserva, em 11,79%. E do bacalhau, com aumento de 5,96%. O consumidor se assustou com os preços. E o jeito foi arranjar alternativas para a ceia de Natal. Tem que substituir os produtos, né? De repente o chefe dá caro, compra frango, né? Subtira, vai substituindo, né? Quando coincide dos produtos que estarem em oferta, a gente pega aqueles que estão em oferta. Quando não, a gente acaba levando na cabeça, né? É uma questão de procurar e fatalmente, a partir do dia 20, vai baratear porque tem um encalhe. A forte massa de ar quente que está sobre a região central do país desde o começo do mês tem impedido o avanço de frentes frias para o estado de São Paulo. E é por isso que o calor continua intenso aqui na nossa região. Segundo o Cepagre da Unicamp, as temperaturas registradas estão até 4 graus acima da média para o mês de dezembro. Mesmo com pancadas isoladas de chuva, a previsão é de que o tempo seco e o calor continuem até sábado por aqui. Amanhã, em Campinas, máxima de 35 graus. Em Dayatuba e em Capivari, de 36. Já em Olambra, os termômetros podem chegar aos 37 graus. A Escola de Goleiros de Americana, que começou como um projeto social, agora já revela profissionais para o futebol do país. Hoje, já são mais de 100 alunos em busca do sonho. Boa noite. A Escola de Goleiros de Americana, a primeira do Brasil, comemorou mais um ano de bons frutos. O projeto que já colocou goleiros em vários clubes do país. Já são sete anos alimentando sonhos e vários goleiros formados para o futebol brasileiro. Nós temos três goleiros no Palmeiras, temos goleiros no Guarani, no São Paulo, no Corinthians, no Cruzeiro. A primeira escola de goleiros do país surgiu pelas mãos de um apaixonado pela profissão. Wander, hoje é treinador de goleiros do Guarani. São mais de 100 alunos na faixa etária dos sete aos 18 anos. E a vontade de ficar debaixo das traves não se limita ao universo masculino. Aos 22 anos, Bruna defende a ferroviária em Araraquara. O futebol feminino em Araraquara é um dos melhores do Brasil. Então, se eu representar a minha feminilidade, não tem o que falar. O futebol é arte, pode ser para qualquer um. Guilherme Pegorari é outro que conseguiu realizar o sonho de se profissionalizar. O goleiro integra o elenco do Palmeiras. É muita gente querendo buscar seu espaço, tem que estar em alto nível todos os dias. E acredito que do jeito que as coisas estão andando aqui por esse ânimo e tudo mais, acho que eles vão ter oportunidade logo logo. A escola referência no Brasil entra de férias. As aulas voltam em fevereiro de 2013. E vai continuar cheia de desafios para não deixar de construir sonhos. Nós necessitamos realmente que as empresas continuem com a gente, agreguem ao projeto Escola de Goleiros, para que esse projeto se mantenha vivo. E essas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da BAM de amanhã, meio dia e meia, no Jogo Aberto Regional. Daqui a pouco, depois de cinco anos fechado, o Teatro Castro Mendes, em Campinas, reabre as portas para o público. A reforma custou mais de 10 milhões de reais.